Fala galera, beleza? Aqui é o Flareon e hoje a gente retorna com mais um vídeo de All The Mods aqui no canal com a nossa série aí, Aprendendo a Mexer com os Mods, beleza? E sim, fiz algumas coisinhas, fiquei um diazinho sem postar vídeo na data certa aí mas foi por um bom caso, tá galera? Dei uma mexidinha aqui na nossa base e eu sei, vocês vão falar, eu já tô ligado, mas o teto tá assimétrico e eu vou ter que mexer nisso o quanto antes, tá? Mas fiz muita coisa aqui ontem, galera, não deu tempo de arrumar esse teto feio da bexiga aqui tá? Então isso aí a gente vai ignorar por enquanto hoje e passar aqui algumas atualizações bem rapidamente pra vocês, tá? Primeira delas, mas não é mais importante eu finalmente fiz aquela parte do látex que eu tinha comentado com vocês, lembra? Eu coloquei quatro Fluid Extractor ligado aqui no Endertank então esse Endertank full azul, ele já tá ali com quase 30 baldes de látex, tá? Então é bastante, bastante coisa e aí dá pra vocês terem uma noção do tanto tempo que eu fiquei jogando porque vocês sabem, isso aqui é bem demorado pra pegar látex, né? Então 30 baldes é bastante coisa, cara e eu também fiz essa pequena automação aqui, galera eu tô tirando o látex daqui tô mandando pro nosso látex processing unit e toda a nossa borracha, né? toda aquela tiny dry rubber tá entrando aqui no nosso sistema pelo nosso Ender Chest branco, né? que a gente tá ligado lá no nosso sistema, tá? Aqui embaixo eu vou mostrar pra vocês, mas, né? fiz nada demais não só conectei com energia aqui, os cabos passando aqui por baixo, tá? então é bem, bem basicão só automatizei a parte do látex que a gente vai utilizar bastante a partir de agora aqui no Industrial Forgoing, né? Outra coisa que eu fiz, galera, também que foi bem, bem importante inclusive deixa eu fazer um teste mostrar aqui pra vocês se liga, rapaziada eu fiz aquilo que eu também comentei com vocês um tempo atrás eu peguei a nossa Digital Miner ela tá extraindo todos os minérios daqui mandando pro sistema, né? por um Ender Chest também e eu tô trazendo do sistema pra cá, ó todas as coisas que podem ser duplicadas processadas automaticamente, tá vendo? toda hora que a nossa mineradora pega alguma coisa ela manda pro sistema do sistema puxa pra cá e já começa a trabalhar aqui nas fornalhas então, toda hora nas fornalhas não, né? na nossa Enrichment Factory aqui, né? então, toda hora isso daqui tá funcionando tá entrando sempre esse sistema tá entrando sempre minério no nosso sistema então, cara, ó tá tudo aqui eu fiz aquilo que eu comentei, lembra? eu coloquei quatro Export Bus três Export Bus, na verdade nas nossas máquinas, ó alguns nem tão cheios porque a gente não tinha todos os minérios necessários mas, olha todos eles estão trabalhando e a gente tem uma duplicação automática de minérios aqui, tá? uma coisa bem importante que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, galera olha os Upgrades que eu coloquei aqui na nossa Digital Miner eu coloquei um de Energia no máximo e eu coloquei somente cinco de Speed porque se liga, mano a nossa bateria aqui do mecanismo que é essa azulzinha é a penúltima que a gente tá utilizando aqui ela tem um Max Output ou seja ela passa no máximo somente 25.000 KFE aí 25 KFE no caso de Energia, né? e a nossa Digital Miner cara se eu colocar mais um Upgrade nela só mais um, tá? só pra vocês terem ideia ó ele tá com seis de oito e ele já começa a puxar 30 KFE ou seja, cara se eu colocar isso aqui de Energia se eu colocar mais esse Upgrade de Speed aqui a Digital Miner vai puxar toda a energia do nosso sistema e vai faltar energia pras outras máquinas, tá? então é bem importante você calcular certinho o tanto de energia que você tem disponível e no meu caso aqui com cinco Upgrades de Speed no caso a gente só tem um consumo de 17 KFE de energia tá? então isso daqui é bem importante você ter em mente aí na sua base pra não acabar faltando energia porque a Digital Miner tá sugando tudo, tá? outra coisa que foi bem bacana galera que eu gosto bastante de fazer inclusive fica a dica aí pra vocês também se liga o que eu fiz aqui galera eu fiz uma outra rede de energia tá? e por que eu fiz isso? porque fica mais fácil de gerenciar a partir de agora por exemplo aqui no nosso Gas Burning Generator ele tá saindo a energia, né? a gente tá mandando essa energia pra algum lugar pela rede amarela beleza? então se a gente for ver aqui na bateria a gente tá mandando pela rede amarela pelo nosso Plug e no nosso Point ele tá entrando pela rede amarela aqui no nosso Cubo de Energia certo? e o azul ele tá saindo do Cubo de Energia tá? por que eu faço isso? porque é muito mais fácil você ter um gerenciamento de energia aqui do seu Cubo de Energia do que lá no seu gerador tá? isso aqui é basicamente um buffer que a gente tem lá do nosso gerador se no nosso gerador tivesse o azul também ele ia consumir direto do gerador digamos assim eu não gosto muito disso tá? eu gosto de separar certinho eu gosto de ter esse buffer aqui da bateria que é bem importante cara que não ou não agora a gente tem um controle tudo que for azul vai ser o que tá consumindo e tudo que for amarelo vai ser o que tá produzindo energia pra gente beleza? então ó fica bem fácil de controlar fica bem de boas e eu gosto bastante assim fica a dica aí pra vocês também e aqui só porque o pessoal pediu como que tá a nossa base aqui por baixo cara se eu não me engano eu falei eu já tinha mostrado isso daqui mas não custa nada mostrar de novo né ó todas as máquinas ligadas aqui pelos cabinhos aqui também ó nossa fábrica de processadores toda conectada certinho aqui a gente tem nosso PC de crafting automático com todas as receitas tudo mais aqui o PC que faz os craftings mesmo e aqui é onde eu tenho aquele ender chest branco que fica entrando itens toda hora no nosso sistema tá? então ele tá puxando daqui ó e ele tá entrando direto no nosso sistema eu coloquei só uns uns anchors aqui que isso aqui tá levando lá pra nossa duplicação de minérios e aqui tem os nossos HDs que inclusive aqui a gente vai começar a trabalhar hoje beleza? por quê? porque eu quero fazer finalmente uma coisa que eu comentei um episódio atrás uns episódios atrás e eu não fiz ainda que é o nosso acesso Wi-Fi aqui ao sistema tá bom? até pouquíssimo tempo atrás galera a gente tinha somente esse carinha aqui ó que é o Wireless Terminal aqui do Applied que esse carinha a gente tinha aí a gente conseguia acessar o nosso sistema tá? a gente acessava ele tudo mais a gente conseguia pegar itens Wi-Fi só que ele não tinha uma crafting table lembra uns episódios atrás quando a gente fez aqui o nosso crafting terminal que eu falei que é muito importante a gente ter uma crafting table aqui aqui embaixo exatamente agora o pessoal da Applied atualizou e agora a gente tem um acesso Wi-Fi com crafting table parece besta mas eu falei cara isso é muito importante não adianta ficar dando risada aí não porque crafting table é muito importante quando a gente tem esse acesso Wi-Fi vocês vão ver vocês vão ver mais pra frente o quão bom isso vai ser tá? então vamos lá vamos fazer esse carinha aqui aqui a gente pode até automatizar algumas coisas cara mas vamos dar uma olhada nisso aqui primeiro é, não muda nada tá? a gente tem que fazer de qualquer forma aqui a nossa dense energy cell e aqui a gente precisa das energy cell isso daqui eu vou dizer pra vocês compensa automatizar tá? porque energy cell a gente utiliza em outras máquinas aqui do Applied também então bora automatizar isso daqui e aqui também já vou automatizar o nosso aquele painelzinho esses painelzinhos aqui porque também a gente acaba utilizando bastante esses carinhas tá? aqui então a gente tem o nosso terminal falta fazer só a nossa dense energy cell eu não fiz eu fiz só a energy cell normal tá? então vem aqui fazer a dense energy cell beleza ensinar pro sisteminha agora acho que vai tá tudo certo se a gente tiver o material necessário faltou o nosso quartz glass tá? ficou pronta bem rapidinho cara quando você tem tudo automatizado no sistema dá um orgulho cara é muito muito bom sério mesmo velho por isso que eu gosto tanto desses sistemas tá? e até respondendo galera algum de vocês também pediram no comentário bastante de vocês pediram na verdade mas sim cara eu uso o Applied basicamente porque eu gosto muito do Applied tá? não é por nenhum motivo assim ah ele é melhor eu acho que ele é melhor na real mas não tenho nada contra por exemplo o Refined Storage que é praticamente igual o Applied né? então cara não tenho nada contra eu só gosto muito do Applied por isso que eu prefiro estar utilizando ele sempre tá? mas como eu disse eu gosto também de utilizar o Refined Storage por exemplo pra gerenciar o Mob Trap e gerenciar outras partes da base mas o sistema principal eu gosto bastante de fazer com o Applied tá? nada contra nada contra mesmo começou uma chuvinha vai fazer um barulhinho mas tá tudo bem e aqui basicamente só fazer o nosso Wireless Receiver que é uma outra parte do sistema aí tá? então misturar esses três carinhas aqui de uma forma correta de preferência aí ok a gente tem o nosso Wireless Crafting Terminal galera ele não funciona tá? você tá vendo ele não tá linkado não adianta você clicar em nenhum lugar aqui ele não vai funcionar porque esse carinha sozinho ele não funciona a gente vai ter que fazer agora alguns outros itens pra ele tá funcionando tá? mas esse daqui é a parte mais difícil é a parte principal digamos assim o restante é bem bem de boas tá? pra esse carinha tá funcionando a gente precisa de alguns itens um deles no caso é o nosso ME Security Terminal ele é bem de boas é só mandar automatizar tudo aqui o que você não tem automatizado ó por exemplo lembra o que eu falei o ME Terminal aqui a gente automatizou ele agora a gente já vai tá utilizando ele de novo esse carinha eu não vou automatizar ele porque eu acho que não tem necessidade tá? vou fazer na mão aqui a gente vai fazer só uma vez mesmo agora esse carinha aqui eu vou ter que automatizar inclusive as outras partes eu não automatizei ainda eu tô usando somente os HDs de 1K então eu vou ter que automatizar o de 4K e o de 16K também mas aqui já ficou pronto o nosso 16K agora a gente vem aqui e faz esse carinha que é o ME Security Terminal esse carinha ele tem que ficar ligado se eu não me engano com os canais tá? ele precisa de canais disponíveis sim mas por exemplo vocês já sabem se a gente colocar aqui do lado ó ele já liga tá? ele funciona então se ele ficar junto do ME Drive não precisa necessariamente ter um cabinho aqui em cima ele vai puxar o canal do mesmo jeito se eu não me engano e o restante ele vai funcionar aqui tá? agora galera se a gente pegar o nosso Wireless Crafting Terminal e colocar aqui ó ele ficou linkado beleza? só que a gente não consegue acessar ainda assim tá? a gente tá linkado aqui no sistema e só comentando um pouquinho galera do Security Terminal pra vocês esse é um item bem bacana ele é bem legal porque aqui embaixo vocês estão vendo que a gente tem o Biometric Card Editor né? que no caso é esse carinha aqui ó Biometric Card esse daqui é bem bacana caso você esteja jogando em algum servidor multiplayer tá? porque você consegue por exemplo pegar os dados biométricos de outro player e aqui você consegue editar por exemplo ó ele consegue depositar item ele consegue pesquisar ele consegue craftar dentro do seu sistema então cara dá pra fazer coisa bem bacana com essa parte de segurança aqui do Applied e se você quiser que ninguém acesse seu sistema você consegue bloquear tudo isso também tá? tudo por esse Security Terminal e pelo seu Biometric Card beleza? cara falei isso aqui é muito bacana mesmo dá pra você fazer bastantinha coisa com ele tá? e pra finalizar galera agora nosso sistema de acesso Wi-Fi a gente só precisa desse carinha aqui ó ME Wireless Access Point ele é basicamente crafting também bem simples e basicamente é só pegar e colocar ele linkado no seu sistema também tá? ele não necessariamente precisa de cabo você coloca em cima do seu Security Terminal por exemplo você consegue estar acessando o seu sistema e agora a gente pode usar inclusive a crafting table aqui embaixo cara sério isso daqui galera quem jogou na play de antigo que não tinha essa crafting table aqui embaixo sabe do que eu tô falando tá? isso daqui é muito muito bom só que galera esse carinha aqui ele tem uma range pra gente acessar ele quer ver? ó a gente já não tá na range aqui do nosso sistema tá? o que que a gente pode fazer pra tá melhorando isso daqui alguns itenzinhos pra aumentar essa range e como a gente faz isso então galera pra acessar mais de longe a gente faz o booster né que é o itenzinho que aumenta aí ele amplia o raio de acesso do nosso sistema o sinal de acesso do nosso sistema né a gente tem aqui o wireless booster do applied normalmente tá? que é feito dessa forma ele pode ser destacado até 64 se eu não me engano você pode fazer ele colocar aqui dentro tá? ele mostra aqui a range que você vai conseguir acessar e o quanto de energia ele vai estar usando lembrando que cada metro aqui é um bloco se eu não me engano tá? só que ao invés de usar esses wireless booster aqui por sorte lembra que eu falei no começo da série a gente tem alguns addons alguns mods que vem pra ajudar aí o applied e aqui a gente tem um infinite range booster tá? esse carinha aqui que é o que a gente vai fazer a gente precisa do que? endere um plate alguns wireless boosters e o nobitenium tá? então esse carinha ele é bem difícil de fazer por conta do nobitenium e é por isso que eu já vou interligar hoje o nosso infinite range booster aqui do applied com a nossa busca aí de o nobitenium finalmente a gente não vai nem passar pelo vibranium tá? eu não tenho pretensões de passar pelo vibranium a não ser que o nobitenium precise do vibranium pra ser minerado mas eu vou tirar essa dúvida agora porque faz tempo que eu não tento pegar esse carinha aqui mas é isso que a gente vai fazer tá galera a gente vai atrás de um nobitenium ainda hoje e vai ser bem de boa vocês vão ver vai ser bem bem tranquilo uma coisa só que eu quero fazer galera é esse carinha aqui ó a gente vai trabalhar com as waystones tá bom waystones também pra quem não conhece é um item maravilhoso é um mod maravilhoso basicamente que a gente consegue fazer viagens a longas distâncias usando basicamente um teleporte tá então vou fazer alguns aqui inclusive essa warpstone cara até daria pra gente automatizar porque ela é bem chatinha de ser feita tá mas eu vou fazer algumas na mão aqui só pra agilizar um pouco o nosso processo não demorar tanto assim também tá eu vou fazer umas três dessas warpstones e aqui a gente vai trabalhar com algumas waystones tá ó eu vou querer deixar uma aqui na nossa base eu vou especificar um lugarzinho pra colocar elas é só você colocar no chão e você consegue colocar um nome aqui pra ela tá por exemplo aqui eu vou colocar a casa que é a nossa base aqui aqui a gente tem um waypoint marcado na nossa casa e se a gente for em outro lugar e colocar uma waystone galera vocês vão ver que assim que a gente clicar ó ele aparece casa aqui você clica em casa e você teleporta tá antigamente custava XP agora eu acho que não custa nada tá mas ó basicamente você consegue colocar waystones em várias dimensões e consegue estar teleportando entre elas tá isso daqui essa warpstone que eu fiz aqui também ela é bem importante porque independente de onde você esteja caso não tenha uma waystone perto você consegue ativar ela e selecionar pra onde você quer ir tá então se eu quiser teleportar pra casa eu consigo beleza e ela tem um cooldown de 300 segundos ou seja a gente tem que esperar 300 segundos pra poder utilizar a nossa warpstone aí novamente tá bom então a gente vai fazer o que agora a gente vai pegar vai vir pra cá que é onde a gente tem lá a nossa fortaleza se não me engano é por aqui bem pertinho daqui na real e ir lá pro The End porque é lá no The End que a gente acha a nossa o Nobitelion tá então eu vou lá e já volto aí pra você se não me engano é pra esse lado aqui mas beleza galera eu tava pensando em colocar essa waystone lá dentro do The End mas é mais inteligente a gente colocar aqui caso a gente precise vir pra fortaleza a gente já tem uma waystone aqui na fortaleza do The End beleza então deixa marcado aqui sempre que a gente quiser ir pra casa a gente tá em casa caso eu queira ir pra fortaleza do The End a gente tá na fortaleza do The End beleza e aqui basicamente aqui basicamente só entrar no The End e achar aquele nosso portalzinho de novo porque agora a gente vai caçar o Nobitelion tá e galera falar pra vocês o Nobitelion é chato tá ele é um item bem complicadinho de achar e eu já vou falar um pouco mais dele pra vocês aqui basicamente como vocês lembram a gente tem que achar ali ó no bioma o End Highlands tá a gente vai ter que sair explorando por aí ou se você quiser você pode pegar aqui o seu Nature's Compass eu acho que ele vai tá funcionando tá então só coloquei Highlands End Highlands esse carinha aqui Start Search ele vai mostrar pra gente onde tá e tá a 1400 blocos ia demorar bastante pra achar esse carinha se não fosse pelo nosso Nature's Compass né então bora ir voando pra lá a gente tem bastante energia energia infinita se eu não me engano o nosso Jetpack é que ele tá sendo carregado lá da nossa base aquele Wi-Fi que a gente tem lá né de energia e cara perfeito a gente basicamente vai voar infinito agora então basicamente nesse lugar se eu não me engano pra lá também deve ser tá que é o nosso The End normal pra quem não percebeu é o nosso The End normal é a gente vai ter que voar por aqui achar até aquele bloquinho roxo não é esse aqui esse aqui é o azul e silver a gente vai ter que achar pelo nosso o Nobitenium tá galera e sim não sério mesmo cara fica preparado ele é bem bem chatinho tá o primeiro que pra você achar é bem chato e o restante é mais chato ainda tá então vai voando aí de boas vai tentando achar vai se divertindo porque o negócio é realmente bem complicadinho de achar tá o primeiro galera eu recomendo vocês a procurarem assim por fora dessas torrizonas assim mesmo tá porque se você sair cavando cara vai ser muito raro você achar aí um Nobitenium beleza vai procurando assim por fora ó daqui a pouco você encontra um e é só um que você precisa mesmo e olha ali galera que eu falei pra vocês tá vai procurando pelas beiradas cara e ele é esse minério que ele fica dando essas pulsadas ó parece um raio alguma coisa assim né então cara esse minériozinho aqui ele é bem chatinho de achar eu por sorte achei três pensei que era só dois mas achei três aqui eu já vou pegar eles com fortuna e não a gente precisa de uma picareta de Vibranium tá ei caramba me apressei aqui então a gente vai ter que correr atrás de Vibranium primeiramente basicamente eu vou criar um waypoint aqui com o nome de Unobitenium que eu já sei onde tem depois a gente só volta aqui e pega esse carinha tá então agora é só usar o nosso teleporte pra casa e bora correr atrás de Vibranium que eu me esqueci que precisava pra ser sincero ei cabeça e galera o Vibranium ele é bem fácil de ser encontrado tá não tô de sacanagem ele demora um pouquinho pra ser encontrado tá galera mas sério sem zoeira um pouquinho agora ele é um pouquinho simples sim porque ó se você vier aqui e digitar Vibranium ó ele vai te falar aqui ele pode ser encontrado tanto em Warped Forest e Crimson Forest na altura 100 até a altura 123 ou em qualquer outro bioma da 0 a 20 tá então como vocês estão vendo a gente tá ali em Crimson Forest na altura 103 né tá dentro do limite aí de 100 a 123 e aqui tá o rapaz cara é só pegar vir aqui e minerar ele bem rápido sério foi bem fácil de achar e espero que pra vocês também seja bem facinho tá ó minerei 3 aqui ele me deu 7 beleza agora a gente vai dar pra casa dar aquela duplicada marota que a gente já tá normalizado né duplica esse rapaz aqui ele já vai ser duplicado aqui também e a gente tem alguns Vibraniums agora no sistema só fazer as chapinhas e os gravetos aqui que vocês já estão acostumados aqui na nossa máquina do Immersive Engineering eu vou só agilizar isso daqui rapidinho e aí ó picareta feita sobrou 3 Vibraniums aqui pra gente tá o que eu vou fazer agora aquilo que eu comentei com vocês ali um tempinho atrás eu vou vir aqui na nossa Mob Trap vou pegar aquela Fortuna 6 que tá em algum lugar por aqui deixa eu ver se eu acho acho que eu coloquei lá no nosso sistema na real cabeça ó Fortuna 2 Eficiência 3 tá deixa eu voltar lá no sistema rapidão ah é Eficiência 6 tá não é Fortuna 6 é Eficiência 6 então eu vou encantar aqui lembrando que se não me engano o Vibranium ele tem um pouco mais de Enchantability que o Aldemodium ou seja os encantamentos dele vêm melhores tá e então a gente vai aproveitar aqui e vai dar uma encantada nesse rapaz aqui e aqui galera eu consegui um livro de Fortune 4 e eu consegui outro Fortune 4 aqui na nossa picareta o que que eu vou fazer agora então eu vou colocar aqui eu vou esperar o livro de Fortune 4 sair beleza e o resto eu vou jogar fora porque eu não quero mesmo tá é isso aí ó Fortune 4 e Fortune 4 se eu misturar os dois eu vou conseguir um Fortune 5 e agora eu posso misturar os dois e colocar tanto Eficiência 6 e Fortune 5 na nossa picareta aqui no nosso Enchantment Applicator tá colocou um coloca o outro perfeito a gente tem uma picareta de Vibranium com Fortune 5 e Eficiência 6 cara agora a gente vai lá pro Nether lá onde a gente achou aqueles Vibraniums e a gente vai lá pegar esses rapazes agora lembrando eu só vou fazer mais uma Wastewstone cara pra gente deixar lá no The End também beleza aqui basicamente eu vou colocar End Highlands que a gente já sabe que aqui tem o Nobitenium beleza já deixei marcado aqui caso a gente precise algum dia agora só vir aqui embaixo rapidamente e pegar os nossos Unobiteniums aqui dê bastante por favor ó deu 8 galera 8 já serve pro que a gente quer tá 8 já tá massa agora a gente vai lá pra casa né novamente e a gente vai fazer sabe o que galera um charme de Unobitenium mano porque cara isso daqui é muito mais necessário do que vocês imaginam tá sério mesmo esse carinha vai ajudar muito a gente e eu perdi todos os itens que a gente tava fazendo as poçõezinhas aqui aí ó beleza pega o nosso Nobitenium bora dar aquela duplicada isso aqui acho que tá bugado bora vir aqui fazer esse carinha porque galera como eu disse o Nobitenium ele é chato demais cara ele é muito chato de ser encontrado como vocês sabem não adianta a gente colocar uma query lá porque ele não é queryable ele não pode ser pego por query tá a não ser que a gente coloque a query galera e cave tudo em volta mas aí eu acho que já não vale muito a pena compensa a gente vir aqui fazer um charme de Nobitenium mesmo que vai ser bem mais fácil pra gente tá basicamente a gente precisa pegar os nossos glass bottles aqui essa mundane potion no caso esse daqui galera dá pra você fazer com spider eye tá é bem simplesinho só vir aqui colocar aqui colocar esse carinha e beleza essa potezinha aqui você coloca vidrinho de água e coloca um spider eye que ele vai fazer esse mundane potion aqui tá bem bem de boa aí ó beleza ficou prontas nossas poções de Nobitenium sight agora é só a gente vir aqui pesquisar por blaze e fazer o nosso charmezinho beleza só que esse charme aqui galera obviamente a gente não vai estar utilizando ele assim tá quando a gente fez as nossas eternal estelas aqui pros nossos outros charmes eu também fiz uma sobrando eu fiz uma a mais pra gente colocar no nosso charme de Nobitenium porque esse carinha sério fica a dica pra vocês galera ah vou perder muito tempo fazendo eternal estela vale a pena beleza vale muito a pena fazer eternal estela pra colocar no seu charme de Nobitenium porque esse cara ele vai ajudar muito já que o Nobitenium é muito difícil de ser encontrado tá quer ver eu vou até dar um um rolezinho aqui com vocês só pra vocês terem uma ideia deixa eu tirar esse outro charme daqui beleza e olha lá galera vamos lá vou ativar aqui eu vou sair voando aqui por essa ilha porque não tem muito segredo galera se liga ó ele fala que ele é encontrado no End Highlands então não tem altura não tem esquema nenhum é só você tá no bioma de End Highlands você consegue achar o seu Nobitenium tá e ó e isso aqui tudo é End Highlands tá vendo ali então ó eu vou sair voando por aqui e vocês vão ver o tanto de Nobitenium que vai aparecer por aqui e já fica a dica aí também caso você queira voar rapidão assim igual eu tô voando ativa o rover do seu jetpack que é aquele Hzinho ali quer ver ó eu vou desativar ele ó a velocidade que a gente vai voar né é um pouquinho mais lenta se você ativar o rover você sai voando rapidão então essa é a dica aí pra você caso você queira voar bem rápido e Ender Maisão curtindo o musicão né mano é isso tá mas como eu disse galera ó tô voando aqui por cima como vocês estão vendo não tô achando nada pode ficar tranquilo tá porque a velocidade entre aspas não importa você não vai deixar passar nada mas ele é realmente muito difícil tá o que você pode fazer eu não gosto muito pra ser sincero porque eu acho que não tem tanto efeito assim é você sair cavando cara você pode sair cavando aproveita que a sua picareta aí ela é indestrutível velho e sai cavando né uma hora ou outra você vai achar alguns Nobiteniums e tudo mais o problema como vocês estão vendo a gente gasta saturação né a gente gasta fome pra tá podendo minerar com o veinminer então talvez você tenha que fazer alguma coisa pra comer automático mas como eu disse não é porque você tem o charme de um Nobitenium que vai ser uma tarefa simples tá pode demorar até algumas horas cara porque o bichinho é chato ele sempre foi chato tá ele sempre foi muito difícil de ser encontrado então né quem já tá acostumado aí beleza mas se você nunca foi atrás de Nobitenium cara não fique frustrado não se decepcione porque ele é realmente bem bem difícil tá não existe uma forma muito fácil de você tá correndo atrás dele não só sair andando por aí uma hora ou outra você vai achar algum que tá moscando assim perto de alguma parede alguma coisa você vai lá pega ele e corre atrás de outros e é basicamente isso daí mesmo tá e beleza galera eu já tô de volta aqui como vocês estão vendo eu acabei de chegar em casa usei aqui o meu harpstone faz 40 segundos eu fui um pouquinho atrás também de vibranium porque eu vou falar uma coisa bem bacana pra vocês e isso ajuda demais tá deixa eu só duplicar todos eles aqui primeiro eu vou duplicar dessa forma aqui mesmo não tem problema esse daqui também vai ser duplicado beleza porque basicamente galera o que eu vou não o restante tá bem ruimzinho mas por exemplo a bota e o capacete elas estão super boas elas estão com encantamentos bem bacanas tá o que você pode fazer você pode vir aqui basicamente pegar o seu vibranium e transformar sua armadura de aldemodium em armadura de vibranium cara e ela vai ficar com os encantamentos galera isso é muito muito bom isso é maravilhoso isso adianta muito a nossa vida tá e se você quiser também como eu pegar seu noob tenium você pode passar sua armadura para a armadura de noob tenium cara olha essa armadura que da hora e olha o tanto de encantamento eles ficam tá então cara isso sério mesmo isso ajuda demais mano então eu vou fazer isso em todas as minhas armaduras eu não vou ficar me segurando é algo que eu sempre falo galera a gente só vive uma vez então tem que aproveitar tá e beleza galera como vocês viram eu já fiz as armaduras eu já fiz as chapinhas e os pauzinhos aqui de noob tenium porque além da armadura obviamente a gente vai fazer uma espada que cara gosto muito e uma picareta mano picareta não é completamente necessário tá a nossa picareta já tá muito boa mas a gente tem um noob tenium sobrando vai dar pra fazer o nosso wireless terminal ali também então por que não aproveitar e fazer tudo de um noob tenium né galera e se liga mano eu nem testei a armadura de vibranium pra ver como ficava no nosso personagem mas essa armadura de noob tenium ela fica muito louca mano e como eu disse o nofaxo deve ficar muito feliz tá armadura roxa sendo uma das melhores armaduras do modpack com certeza ele tá muito feliz e realmente é muito bonita é muito da hora essa armadura ficou bem show cara nas outras versões do mine não era assim agora ela tá muito muito massa e é sim pouca diferença né e só pra vocês verem também comparado com a nossa armadura de aldemodion por exemplo o peito ele dava 15 de armadura e 125 de armor toughness agora ele tá dando 45 de armadura e 500 de armor toughness pra vocês terem ideia a de vibranium galera ela dava 30 de armadura tá então a armadura de unob tenium é melhor que a de vibranium e a de aldemodion juntas cara muito muito massa e tá beleza a gente poderia agora simplesmente vir aqui e trabalhar com encantamentos e tudo mais mas isso vai ficar pra outra hora porque agora a gente vai fazer uma das primeiras coisas que a gente começou a fazer aqui no episódio que no caso é o nosso infinity range booster né esse carinha aqui mesmo tá como vocês viram a gente precisa de um pouquinho de enderium plate enderium é um pouquinho beleza tá pronto aqui já finalmente fiz uma até f7 né fiz uma mais inclusive agora só vim aqui fazer alguns desses carinhas é só três que precisa ele faz um a mais beleza e netherite a gente tem tá e agora sim gastando um no bitenium a gente faz nosso infinity range booster cara e é só colocar nesse carinha aqui tá esse wireless access point que eu falei pra vocês coloque ele aqui olha e a gente tá de boa tá sai chato e se liga galera a gente vai poder acessar ele de qualquer range cara se liga que maravilhoso eu não tenho certeza se ele é entre dimensões ou tem que fazer alguma coisinha pra ele ficar entre dimensões tá mas eu sei que aqui no overworld ele acessa de qualquer range cara ele é muito muito bom a gente tem acesso agora infinito basicamente aqui no overworld como eu disse eu quero só fazer o teste desse carinha aqui lá em outra dimensão bora ali pro nether só fazer o teste aqui no nether rapidinho mas eu acho que ele não tá dando acesso entre dimensões ou como eu disse eu esqueci de fazer alguma coisa que provavelmente aconteceu tá é exatamente aqui no nether ele pelo menos não tá funcionando mas pelo menos cara no overworld ele tá funcionando e é o que importa tá no overworld é onde a gente fica aí 99% do nosso tempo então ele funcionando aqui já tá de ótimo tamanho se eu não me engano você consegue colocar ele aqui no curios em algum lugar por aqui ou não consegue mais eu acho que não dá mais antigamente dava né que era dos mods e tal agora se não me engano não tá dando mas enfim a gente tem acesso aí agora infinito e nossa armadura de nobtênio que eu vou ter que dar uma encantada muito boa nela pra ela ficar cada vez melhor e por hoje galera eu vou ficando por aqui beleza a gente fez aí um acesso wi-fi no nosso sistema um acesso infinito a gente fez uma armadura de nobtênio corremos atrás de vibranium que eu não tava esperando que eu não lembrava que tinha que correr atrás de vibranium também mas no final deu tudo certo espero que vocês tenham gostado e se ficou alguma dúvida pode deixar aí nos comentários também e outra coisa muito importante não fecha o vídeo ainda se você acha que eu tô indo rápido demais tô deixando alguma coisa pra trás pode deixar nos comentários eu tô trocando ideia com uma galera nos comentários a gente já tem ideias planejadas pros próximos vídeos mas como eu disse se tá indo rápido demais pode deixar nos comentários que eu vou estar lendo com certeza beleza no mais galera é isso eu vou ficando por aqui como eu disse muito obrigado pela sua presença e é isso aí valeu falou e eu fui